e eu vou ensinar para vocês um bolinho de atum super fácil e delicioso e muito rápido e prático gente com pouquíssimos ingredientes então se você quer aprender presta atenção porque é muito fácil o final de semana é muito bom aqui eu tenho 200 gramas de batata cozida 200 não gente 300 gramas de batata cozida eu vou pegar e vou amassar toda essa batata assim com garfo e já volto mostrando para vocês e aqui bem amassadinha prontinho nós vamos colocar no bol eu vou transferir toda essa batata aqui e é super fácil bem rapidinho eu vou acrescentar uma latinha de atum bem escorrido de 200 gramas eu vou colocar tempero verde cheiro verde né a gosto aqui eu tô usando uma meia xícara colherzinha do meu tempero caseiro e também vou acrescentar aqui o meu tempero caseiro vou tomar meia colherzinha do meu tempero caseiro muitas pessoas estão me pedindo para me ensinar a fazer esse meu temperinho caseiro e eu vou mostrar para vocês ele é bem prático mas é bem gostoso também gente então agora aqui nós vamos misturar bem para incorporar todos os temperos então já ficou bem misturadinho já provei o tempero ficou no ponto e agora eu vou pegar três claras e vou bater até ficar em neve em ponto de neve gente então agora nós vamos incorporar na nossa mistura que já está pronta aqui do atum então vamos colocar nossa clara em neve gente olha que fácil que é esse bolinho deixa eu só rapar aqui bem rapidinho para vocês e agora a gente só vai misturar aqui bem misturadinho para incorporar essa clara de neve então é um bolinho super fácil tão gostoso gente tão gostoso e dá para vocês fazer no final de semana uma sexta-feira à noite para o marido né para o malido aí o malido gosta de aperitivo a criançada então esse bolinho de atum super fácil e gostoso agora em gordura bem quente nós vamos começar a fritar os nossos bolinhos é só vocês pegarem assim as colheradas né e colocar na gordura deixa eu ver se essa gordura está quente tá e fritar os bolinhos gente olha que praticidade dessa receita misturou tudo colocou para fritar e prontinho assim de fácil assim de rápido gente vamos colocar todos os nossos bolinhos aqui enquanto isso dá tempo de você se inscrever no canal não se inscreveu? meu nome é Gisele moro aqui nos Estados Unidos e te convido a participar da família 13 minutos essa família que está crescendo graças a vocês e ainda dá tempo para você participar do nosso sorteio dos 4 mil reais 4 mil reais para 50 inscritos aqui do canal será 80 reais cada porque acabamos de completar 100 mil inscritos então o nosso pote já vai sair dia 13 e 14 de fevereiro que serão sorteados os 4 mil reais então ainda dá tempo de você participar então aqui agora é só fritar os bolinhos pensem num bolinho gostoso pensa gente delicioso mesmo com guaraná uma coca cola bem gelada ai meu deus é muito bom muito bom e vocês deixem eles ficarem douradinho ou mais branquinho conforme o gosto de cada um aí então é assim mesmo rapidinho eles douram rapidinho e prontinho assim de lindo ficaram os nossos bolinhos de atum olha que delícia gente agora com uma pimentinha tudo de bom espero muito que vocês tenham gostado olha só olha que delícia aqui dentro olha isso gente pedaço de atum hum 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 gente é muito bom muito bom gostaram dessa dica assim rapidinha me deixa saber eu vou adorar saber e não se esqueça e se inscreva no nosso canal 4 mil reais esses 4 mil reais pra você um dos inscritos aqui do canal dia 13 e 14 de fevereiro às 8 horas da noite numa live aqui no canal 13 minutos vida nos Estados Unidos e eu tenho certeza que você vai ser um dos ganhadores são 80 reais 80 reais na sua conta é feito pelo aplicativo do YouTube um beijo a todos e fiquem com Deus